Boa noite pessoal, sejam muito bem vindos, essa é a nossa última live da Maratona Advocacia de Negócios, tem sido uma jornada fantástica, quem acompanhou desde o começo especialmente tenho certeza que foi impactado de grande forma, porque eu também fui e muita gente relatou o tanto de mensagem que eu já recebi até agora, é um volume e um valor que tudo isso tem muito grande, então sejam muito bem vindos, a gente vai encerrar com chave de ouro essa Maratona, eu vou chamar uma convidada que eu adoro, que é uma grande amiga, uma parceira desde sempre aqui no Instagram, e que eu já tive o prazer de conhecer pessoalmente a gente já fez eventos juntos, a gente tem essa parceria de longa data, vou fazer uma breve introdução sobre o tema aqui pra vocês, ó, isso aí, exatamente, gente, essa série essa Maratona de lives que a gente fez aqui, foi um aquecimento, mero aquecimento, pro Recall na Advocacia, que é uma websérie gratuita, tem 4 episódios, começa amanhã, amanhã, tá? A gente já tá na boca do gol, já tem algumas milhares de pessoas inscritas e vai ser um sucesso, vai ser muito bacana poder compartilhar com vocês nessa série o que que fez o meu jogo virar na Advocacia, quais foram os resultados que eu colhi, eu vou mostrar depoimentos de um monte de gente que passou por transformações semelhantes, alguns até muito mais rapidamente do que a transformação que aconteceu comigo, eu vou mostrar pra você, em alguns dos capítulos seguintes, como você diagnostica os erros que você comete no seu atendimento ao cliente, na sua atração, no seu posicionamento de mercado, depois eu vou te mostrar como você inicia essa virada na tua carreira também, então dia 1 a 8 de junho, inscrições gratuitas, o link tá na minha bio, não tem desculpa pra você não participar, tá certo? Só você pode fazer isso pela sua carreira. E aí, dia 8, no quarto episódio, eu vou anunciar as aberturas das inscrições do Smart Start, a segunda, apenas a segunda, nesse ano todo, a gente já tá aí, ó, no meio do ano, apenas a segunda entrada de alunos na comunidade Smart Start. A gente teve a primeira entrada em fevereiro, foi um sucesso, foi muito bacana, os alunos lá já acolheram resultados muito expressivos, inclusive vocês vão conhecer alguns desses resultados, e teve gente que perdeu, que deixou o bom de passar, né? Então, dessa vez, você tem uma segunda chance, apenas a segunda nesse ano pra entrar, beleza? Quem quiser se aprofundar mais, tem a opção, é só entrar na comunidade. Pessoal, sem mais delongas, convido aqui minha amiga, parceira, advogada que eu admiro demais, que é a Sara Ferreira, ela é advogada em Goiânia, muita gente que tá aqui já conhece ela, tá? Dispensa apresentações, e tenho um prazer imenso de recebê-la aqui. Sara, se eu puder solicitar a sua entrada, ou... Ah, já achei você aqui. Ah, mas eu tô convidando ela aqui, a gente vai bater um papo hoje sobre os desafios e vantagens de ter o próprio escritório. Simbora. Ah lá. Oi, Sara, tudo bem? Oi, gente, boa noite. Deixa eu só arrumar a câmera aqui. Aí, acho que agora vai dar certo, peraí. Só um minutinho. Pronto. Tô. Peraí um pouquinho, gente. Peraí que eu tô fazendo hoje de casa. Me dá um minuto. Prontinho. Sara. Diga, pode dar bala, Fernando. Eu acho que a nossa live, a nossa última live foi há uns dois anos. Foi um tempo boa. Nossa, eu falei isso, que a gente tava assim, passando da hora... Fazer outra. Passando da hora da gente fazer uma nova live, Fernando. Antes de eu conversar com você, né, deixa eu mandar um beijo pra todos aqui. Que prazer conversar com o pessoal aí do Instagram do Fernando, meu amigo de longa data. Que eu tenho profunda admiração que a gente tem essa parceria de muito tempo. Que eu tenho total confiança no trabalho dele. Acompanho, conheço. E, enfim, tem aí a minha profunda recomendação. Parabéns, Fernando. Eu também tenho acompanhado de perto o seu trabalho, viu? E é um prazer, lógico, vir aqui conversar com todos, viu? Sara, você tá em casa, tá? Sim. Não, você tá em casa aqui com a gente. Você tá em casa em todos os lugares. Pode se sentir em casa. É isso que eu tô falando. A gente tem... Quando a gente chegou nesse Instagram, tudo isso aqui era mato, né? É verdade. Quantos anos se passaram, hein, Fernando? Meu Deus. Você já esteve aqui em Londrina. Você já visitou a gente aqui. Veio gravar conteúdo na Advise. Lembrou muito bem. A gente já fez evento junto em São Paulo. E, se Deus quiser, a gente vai ter essa parceria por muito tempo ainda. A gente vai produzir bastante coisa junto ainda. Sara, eu decidi te convidar pra falar desse tema porque você tem propriedade nisso. É um negócio que é um desafio que você viveu na pele, né? Então, vou fazer uma breve introdução aqui, vou jogar nos pontos e a gente vai validando e vai debatendo. Fernando, você tá em casa também, meu querido? Vai mandando aí que estamos juntos, tá? Embora. Bom, só pra alinharmos as coisas, eu já fui empregado, associado, dona do escritório físico. E hoje, eu me desfiz da estrutura física porque hoje, na minha advocacia, que é puramente consultiva, eu não preciso. Eu fico o dia inteiro em casa, entrando em videoconferência das sete da manhã até o fim da energia do ser humano e estruturando parcerias no Brasil inteiro. É isso que eu tenho feito e esse é o meu enfoque pro resto desse ano, principalmente, eu vou focar bastante. Então, é a maneira como eu me vejo colaborando melhor, mas tem, claro, alguns clientes que exigem um atendimento presencial, que são diretamente do meu escritório. E que, pra esses, eu faço atendimento em loco, né? Porque eu tô aqui na mesma região que eles, geralmente atendo pessoas da minha região. Quando eu vou atender alguém fora da minha região, videoconferência e parceria. Simples assim. É claro que não é um cenário que todo mundo já absorveu, já lidou muito bem com a ideia e já ministrou essa ideia muito bem. Por quê? Qual foi o motivo da minha decisão de me livrar da estrutura física? Não se enganem, é muito legal ter um escritório físico. Eu adoro, inclusive, pretendo ter futuramente novo. Mas o que que acontece? Eu passava 99% do tempo sem precisar ir lá. Então, eu tinha um escritório há 2, 3, 4 anos de casa, num baita de um prédio, acho que o melhor prédio comercial da cidade. E eu não usava, simplesmente eu não tinha motivo de ter. Às vezes, que nem aquela casa de praia. Faz quanto tempo você não vai? Ah, uns 20 anos. A casa de veraneio. Aquela piscina que tá na sua casa, mas você nunca entra. A piscina tá mais verde que o Hulk, que tá esquecida lá já. É basicamente isso. Então, cada um tem uma realidade, um modelo de negócio, uma área de atuação. E a gente já viu de muitos, a gente já viu vários modelos de atuação em todas as áreas. Nossos colegas, nossos setores, nossos alunos. Então, pra resumir, Sara, conta mais a tua história. Como foi teu caminho pra chegar onde você tá hoje? E o modelo de atuação que você tem? Pra o pessoal balizar aqui. Bom, vamos lá, né, Fernando? Fernando me acompanha aqui desde o início. Então, pra ele já não é... Não tem novidade nenhuma, mas tem muita gente nova por aqui. E é muito bom a gente contar a experiência, porque... Sabe de uma coisa que eu acho interessantíssima do trabalho que a rede social hoje faz, Fernando? Ela democratiza a informação. Então, quem me dera a época que eu comecei, quem me dera eu tivesse essa oportunidade. Mas, enfim, de todo modo, eu me sinto muito grata em poder compartilhar com as pessoas hoje. Na advocacia, na docência, eu sou professora também. Mas vamos começar do começo, né, Fernando? Pra as pessoas entenderem. Eu sou advogada já, acho que eu tô caminhando pra seis anos de advocacia. E os anos vão passando, hein, Fernando? E, enfim, é, gente. Meu Deus, a idade vai chegando, mas a maturidade também é algo que não tem preço. E no início da minha advocacia, pessoal, logo já informo pra vocês que eu nunca trabalhei em um escritório como associada ou contratada. Então, eu iniciei com a cara e com a coragem, sem o que ir, porque nunca tive o que indica também. Então, a minha advocacia começou dessa maneira, né? Na época, seis anos atrás, eu tinha meu OAB, mas eu continuei estudando, fazendo pós-graduação. Teve uma época que eu tava me dedicando a concurso e me veio uma oportunidade de advogar. Caiu no meu colo e eu falei, ué, tô com a minha OAB, tô aqui. O que que eu vou fazer? Vou tentar, né? Eu sempre gostei muito de desafios e sou uma pessoa que até hoje gosta muito. Então, comecei a advogar na época, mas, assim, de uma maneira muito intuitiva. E com os poucos clientes que eu tinha no início da advocacia, como todo jovem advogado, né, que não entra em grandes escritórios, enfim, eu comecei a sentir como que isso ia ser. E confesso a todos vocês que eu sempre, ó, algo assim da minha personalidade que me ajuda um pouco nos meus negócios. Eu sempre fui uma pessoa muito organizada e uma pessoa com muito planejamento. Eu sempre planejei bastante as coisas que eu fiz. Então, assim que eu experimentei da advocacia, eu gostei muito daquilo, sabe, Fernando? E aí eu pensei, poxa, se é isso que eu gostei, se é isso que eu quero, eu preciso me organizar. Então, esse foi o ponto um e eu acho que esse gap, esse pensamento falta para muitas pessoas que querem fazer, começam a fazer, mas não se organizam para isso. Então, ponto um, organização, planejamento daquilo que vai fazer, enfim. Só que o que acontece? Eu tinha o meu cliente, recebia meus honorários mensalmente, eu não tinha como pagar um big de um escritório, uma estrutura gigantesca, para eu poder fazer a minha advocacia. E eu pensando, né, enfim, nas alternativas que estavam à minha disposição, e aí eu falei, poxa, eu tenho aqui uma base, né, um valor X que por mês eu consigo sustentar Y de gastos com o escritório. E aí eu falei, olha, então esse não é o momento de eu investir numa grande estrutura, eu preciso construir isso, né? Esse é o ponto de partida, eu nunca fui para o preciso construir um castelo para advogar. Eu acho que quem pensa assim tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Então, daí, Fernando, comecei a advogar, eu já compartilhava conteúdo aqui com o pessoal, e tinha um escritório, tinha um local aqui em Goiânia, que tinha uma parceria com a OAB Goiás, daqui, que tinha um escritório compartilhado, um espaço co-work, né? Eu, enfim, muito imatura à época, nem conhecia direito, quando eu visitei o local, eu me apaixonei, né? Porque o local, assim, extrema... Não, é lindo, é lindo. Você lembra, Fernando, do meu escritório? É muito legal, a estrutura é muito... Inclusive, eu recomendo a todas as pessoas, não recebo nenhum centavo para isso, tá? Não é publi. Aqui em Goiânia, se alguém quiser, eu super recomendo esse local. Eu, hoje, se eu tivesse que sair do meu escritório para voltar a um co-work, eu voltaria para lá, com toda certeza, porque atende muito bem. E, financeiramente, a época, para mim, também era viável, né? Agora, muito bem lembrando, Fernando, comecei na advocacia fazendo home office, tá? Então, eu trabalhava de casa, eu tinha um quarto separado no meu apartamento, que eu usava de escritório. Então, foi evoluindo, vi uma certa necessidade de ter um espaço para mim, evoluí, first step, né? O primeiro passo, fui para um espaço co-work. E, assim, foi muito bacana, porque, pelo menos, nesse local que eu estive, Fernando, eu tive a oportunidade de ter contato com outros profissionais. Então, prospecitei clientes, fiz parcerias, comuniquei, porque comunicar é muito importante, principalmente no início da advocacia. Então, isso foi muito legal. Então, o meu primeiro ponto foi ir para esse espaço co-work, porque, financeiramente, cabia no meu bolso, era viável para o meu negócio, isso é muito importante, tá? E, óbvio, você dá o passo de acordo com a sua perna e de acordo com a sua demanda, óbvio. Fernando, vai falando aí, porque eu falo demais, né? Você sabe, então, se você quiser fazer alguma pergunta... Manda ver. Conta a tua transição aí, sossegada. Estou aqui expectando. É, então... Enfim, no início foi dessa maneira. Eu comecei trabalhando em casa, né? Home office. E aí, comecei a ter a necessidade de ter um local para eu produzir, porque isso é algo que... Para você trabalhar hoje em home office, você exige de você concentração, exige de você uma dedicação, exige uma compreensão de quem convive, né? Com você no espaço. Hoje, todo mundo está home office, porque, enfim, é uma situação inusitada no mundo. Mas, na época, eu me vi diante dessa necessidade de atender meus clientes. Eu vi que era muito bom o contato com outros profissionais que eu tinha nesse espaço também, de prospecção de clientela, inclusive. E aí, fui para esse espaço, né? Isso eu tinha... Olha, data, direitinho, não lembro. Eu não lembro se era um ano ou dois de advocacia, que acho que foi um ano e meio, mais ou menos. Aí, eu fui para o espaço co-work. E esse local que eu fui, gente, é engraçado, porque quem é mais tradicional tem muito receio, né, Fernanda? Eu não sei se você tem contato com pessoas que são mais tradicionais, aquela advocacia muito, né, tradicional. Então, as pessoas... Só tem. É. E, assim, gente, não faz o menor sentido. Todos os meus clientes que eu atendi lá até hoje, o lugar é muito legal. Local super bem localizado aqui em Goiânia. E, enfim, cabia dentro do meu bolso. Os meus clientes eram super bem atendidos. Mal a ninguém. Mas eu vejo que muitos advogados têm aquele receio. Ah, eu vou para um espaço co-work. A não ser que seja uma coisa muito bagunçada, porque existe também. Claro que tem. É, né? Mas esse espaço, não. Então, assim, me atendeu muito bem. E eu fiquei um bom tempo lá, Fernanda. Eu fui para lá... Porque o que acontece, gente? Como eu não tinha... Eu tinha que fazer um capital de giro para o meu negócio. Eu tinha que fazer... Além disso, eu tinha que fazer a minha reserva de emergência pessoal. E para o meu negócio é muito importante falar, tá? Porque as pessoas confundem um pouco, tá? Eu sempre falo, gente, pessoa física é uma coisa, pessoa jurídica é outra. Vamos separar, né? Então, você fazer o seu capital de giro, você fazer... Fazer o seu fluxo de caixa, você ter um valor para se preparar. E importante também, Fernanda, dizer aqui para o pessoal que quando eu fui para esse espaço co-work à época, eu tinha um valor separado para isso, tá? Eu não fui só assim, ah, eu vou na cara e na coragem. Não. Eu tinha uma programação financeira que me... Como que fala? Que me auxiliava naquele momento, me dava um suporte para, olha, vamos lá, vamos para esse espaço, vamos tentar lá, sei lá, seis meses, se não der, a gente volta, a gente repensa, né? Isso não ia prejudicar o que eu estava recebendo. Então, as pessoas... Eu fico vendo, assim, o pessoal muito louco, vai com tudo, não planeja, não pensa, gente. Tem que colocar no papel, tem que fazer conta de tudo, de tudo. Então, foi isso que eu fiz à época. Graças a Deus, graças a Deus, as minhas coisas foram dando certo ao longo desse período. Eu fiquei no espaço co-work, Fernando, eu creio que uns dois anos, pelo menos. Acho que foi uns dois anos, dois anos e meio, que eu fiquei lá. E olha, eu tenho uma gratidão gigante, porque eu aprendi muita coisa durante o tempo que eu estive lá. porque exige do profissional você ser mais dedicado, você se preparar. Enfim, uma série de questões de quando você vive num ambiente corporativo, te exige. Te exige bastante organização. E eu sempre tive o meu objetivo, que era ter o meu escritório. Eu já comecei a divulgar sozinha, né? Então, eu não fui participar de uma sociedade, eu estava construindo o meu nome. E, obviamente, naturalmente, a minha intenção era construir o meu nome, o meu escritório. Aí, eu estou vendo que tem bastante gente, 112 pessoas na live. Então, pessoal, presta atenção, principalmente para quem é jovem advogado. Segura na mão da titia Sara aqui agora. Eu penso, é, mas é verdade. Isso aqui é dica do coração. Deixa eu liberar os comentários um pouquinho para a galera dar um boi aí. Sejam bem-vindos, pessoal. Vamos lá. Sejam bem-vindos, pessoal. Olha, então, se você pensa em estruturar o seu escritório, eu comecei a guardar dinheiro para eu poder investir no meu escritório durante todos estes anos, gente. Então, assim, foram dois anos num espaço co-work em que todos os meses eu tirava parte dos meus honorários, colocava no meu bolso e não contava com aquilo. Porque aquilo era para um projeto maior. Que era o segundo passo, que era sair do espaço co-work e ir para a minha estrutura. Mas até você fazer isso, o primeiro planejamento financeiro é o principal. Demanda, porque você precisa ter demanda, porque não adianta nada você ir para um... construir um palácio e não ter cliente. E o que vai adiantar? Falar que você tem um palacete aí, o que vai sustentar? Não adianta. E outra coisa, você estar com um planejamento estratégico para o seu negócio. Tá, ok, até aqui eu tenho um cliente que suporta as despesas recorrentes que eu vou ter. Eu tenho um planejamento até aqui que dá, mas e para frente? Quando você chegar lá, qual é o seu próximo plano para você continuar girando o seu negócio, ganhando dinheiro, prospectando clientes, fazendo crescer? Isso tudo precisa estar posto, né? Então, foi isso que eu fiz. Graças a Deus, eu sempre fui uma pessoa muito financeiramente... Eu sempre juntei dinheiro, enfim, fiz alguns negócios errados também, perdi dinheiro já na vida, mas essa é outra pauta, provavelmente. E aí eu consegui fazer isso, consegui juntar o meu dinheiro para eu montar o meu negócio. Mas aí tá, calma, né? Beleza, consegui juntar o meu dinheiro. Aí a segunda pergunta é qual a necessidade? De fato, eu tenho necessidade de ter um espaço? A gente precisa fazer essa pergunta, né? E aí eu já estava num momento com outros negócios que eu tinha também, tenho até hoje outros negócios fora de advocacia, que estava me exigindo de fato ter um local. Foi quando veio a minha secretária para me auxiliar. Oi? Muito legal isso, essa percepção de que você pode usar o teu espaço no escritório como local de concentração para desempenho de outras atividades intelectuais, gestão, direção. Com certeza, com certeza. Gente, eu passo mais tempo, agora não, por conta da pandemia, mas até então eu passava mais tempo no meu escritório do que na minha casa. Então, assim, essas coisas nós precisamos ponderar. Então, eu fiz essas contas à época e eu falei, eu acho que chegou o momento, então, de eu dar mais um passo. E, Fernando, eu vou te ser muito honesta, eu sei que tem muita gente que não consegue fazer isso. Eu acho que, assim, de certa maneira, eu sou uma, ó, aspas, privilegiada, mas privilegiada por quê? Porque eu me organizei demais, eu sempre fui muito organizada. Eu sempre me planejei demais, eu sempre me sacrifiquei para eu conseguir os meus objetivos. Cara, deixa eu dar dois recadinhos para o pessoal que está assistindo a gente. Primeiro, pessoal, quem precisa mandar perguntas, pode clicar na caixinha que está ali embaixo, do lado dos comentários, pode mandar por lá. Ao final, se tiver tempo, a gente vai responder. E, independentemente disso, estamos sempre à disposição de vocês, todos os dias, nas caixinhas de perguntas e ações, tá? Contem com a gente. Sarah, tem um ponto que você comentou que me chamou muito a atenção, que é, você planejou muito bem isso, saber o que quer. A gente teve, nos últimos dias aqui, pessoas que, em lugares tão distintos, em áreas distintas, até profissões distintas, o primeiro foi o José Andrade, que é juiz. É, mas características tão semelhantes que eu consegui identificar assim, eu gosto muito de expectar pessoas em que eu me inspiro e ver, e tentar encontrar alguns padrões para vir a resposta daquela pergunta que está sempre na minha cabeça. O que é óbvio para ela ou para ele e não é óbvio para a maioria? E uma coisa que me pareceu óbvia para todo mundo foi planejar. Planejar. Eu quero, é isso, é isso que eu quero, então eu vou saber qual que é o passo 1, o 2, o 3, o 4. Quando eu atingir o passo 1, eu vou comemorar, vou saber que eu estou nele, já vou para o 2, vou mirar sempre para perto, dando um passinho de cada vez. Todo mundo foi muito nesse viés. Todo mundo também refutou a ideia do atalho, do caminho fácil, do caminho rápido. O rápido é uma coisa relativa, mas o fácil com certeza não foi para ninguém. Dando aqui um relato pessoal, a Sarah é parceiraça minha há muito tempo e muitas vezes eu falava, Sarah, vamos marcar uma reunião, Sarah, vamos fazer um projeto juntos. Sarah, não dá porque está assim, porque está assado, então não é brincadeira o que essa mulher já estudou, já se dedicou, já se sacrificou para conquistar o que ela tem e vai se sacrificar ainda muito para a gente ver pessoas que estão em ascensão, em constante ascensão, significa constante sacrifício. É muito importante deixar isso claro, porque a gente paga um preço muito alto, a gente, estou falando todos nós, todo mundo está expectando a live. Só para você ter uma ideia aqui, deixa eu chamar aqui, tem um cara aqui que me inspira muito também, que é o Díbulo, o nome dele, cadê ele? Díbulo, você está aí? Advocacia sem complicação? Cadê? Ele vai mandar uma mensagem aí. O Díbulo é procurador... Manda aí, manda aí para eu ver quem é. Ele é procurador no município de Olinda, Pernambuco. Tem uma sociedade lá, um escritório de importe grande e está enfrentando desafios com todo mundo. Todo mundo tem algum desafio para enfrentar nesse ponto de vista. Sarah, uma coisa que a pandemia trouxe para a gente foi a percepção de que... Ah lá, ele está aí. Eu vou fazer uma live com o Díbulo em breve para ele contar um episódio específico de cobrança de consulta que foi muito engraçado. Me chama para assistir. Tá bom. Então, esse período de pandemia mudou muitos parâmetros nas cabeças das pessoas. Por exemplo, talvez para alguns que achavam que o home office seria um inferno, talvez não foi tão ruim. Talvez para alguns que achavam que a ida para o escritório era desgastante, ficar sem ir é um negócio que está fazendo falta. Eu imagino, você deve estar enlouquecendo aí, tendo que ficar mais em casa, num período atípico. Mas as pessoas, elas estão sendo ensinadas de uma forma talvez forçada, mas estão, a testar as coisas antes de validar as ideias. Ah, eu quero, mas você já experimentou? Não. Você gosta dessa comida? Não. Mas você já comeu? Não. É aquele negócio. É igual o pessoal perguntar, qual o nicho de atuação? Eu preciso me especializar? Você conhece? Você experimentou? Eu sei o Paulo Luiz, você conhece, você experimentou? Eu pensava, Fernando, eu pensava que eu seria criminalista, veja bem você. Olha, se tem uma coisa que você gosta, é empresa, você teria que ir para o criminal empresarial de qualquer jeito. Sara, eu estei aqui e quero que você comente, eu vou listar aqui alguns dos desafios principais que me vieram à cabeça e também das vantagens principais. Eu quero deixar um recado importante para o pessoal que está assistindo no seguinte sentido. Gente, eu já estive em consultoria, tanto em videoconferência ou presencialmente. A pessoa vem até mim ou eu vou até ela, não vou mais hoje em dia, mas já foi muito. Videoconferência, eu já auxiliei em estratégias de quase mil escritórios. A gente estava tendo quase mil escritórios. 5.600 alunos. Todo tipo de modelo de negócio que vocês imaginam que tem na advocacia, eu já conheci, já lidei e já participei de estratégias. Em todas as lives de todos os dias dessa maratona, eu mais fui um espectador do que um apresentador. E eu aprendi para cacete. E eu quero dizer para vocês, aproveitem, aproveitem. Se vocês quiserem conferir a reprise dessa maratona, é só ir advenida.com barra maratona, tem tudo lá reunido. A live de hoje vai para lá daqui a pouquinho, hora que a gente acabar. Sara, desafios que eu listei aqui. Dois deles, um você já entrou mais no sene da questão, que é o custo recorrente e o outro é o deslocamento. Talvez o tempo que a gente gasta no deslocamento. O que você tem a me dizer? Como é que você lida com isso? Os custos recorrentes, você falou da base, já tem uma rentabilidade interessante no negócio, já tem um fluxo de demanda que viabilize isso, porque senão a gente enlouquece. saber se você não tem uma estrutura que se mantém, você está numa bomba relógio, basicamente. Então, como é que você se planejou para lidar com esses dois fatores? O deslocamento, talvez, não sei se fica longe da tua casa ou não, e o custo decorrente. Não, não tem tão longe. É. Vamos lá. Quando eu montei o meu escritório, Fernando, eu me mudei recentemente, recentemente não, já tem um ano, que eu mudei de residência. e a minha residência anterior ficava a cinco minutos do meu escritório por dia e a pé, né? E hoje fica um pouco mais distante, mas nem tanto. Então, não é um custo que me onera tanto. Mas a conta que eu fiz à época, primeiro, saber quais são os custos fixos, isso é muito importante. Você saber quais serão os custos todo mês, água, luz, aluguel, gasolina, café, sei lá, o que for, tudo que você gasta no mês, você precisa ter isso planilhado, saber na ponta do lápis quanto que fica, né? Então, isso eu tinha uma... muito bem definido, isso. Saber quanto que eu gastaria também com custos de aluguel do escritório, anualmente, acho que muitas pessoas esquecem de fazer algumas contas anuais, né? Eu até falo isso bastante na minha mentoria para o pessoal. Gente, tudo que é custo com o seu negócio tem que estar lá no papel. Porque se você não colocar lá no papel, não entra, inclusive, na sua precificação. Porque eu sei que o Fernando é mestre em falar em precificação. Então, você precisa ter isso muito claro. Então, esse foi o primeiro ponto que eu fiz, né? De colocar e saber quanto que é. Quando você tem esse valor, esse denominador, aí você vai falar, beleza, é X, né? Sei lá, vamos supor, vou dar um valor esdruxo, sei lá, dois mil reais. Ah, meu custo é dois mil reais com o meu escritório para poder fazer isso, lá, 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 lá. Beleza, dois mil reais. Quanto você ganha mensalmente para suportar este custo sem que te onere? Né? Para que você continue tendo o fluxo de caixa, para que você consiga girar o seu negócio e fazer dinheiro. Então, aí, né, é X menos Y. Né? Então, é a segunda conta que você precisa fazer. E o terceiro ponto, que essa conta, essa última conta, ninguém faz. A mais, 90% não faz essa conta. É saber o seguinte, beleza, eu tenho, o meu custo é X, é, o que eu vou gastar, o que eu tenho, o que eu recebo é Y, então vai me sobrar Z, beleza, mas a conta que as pessoas não fazem aí se acontecer alguma coisa, né? eu tenho o fluxo de caixa para suportar. E aí, eu vou te contar... Se o cliente sair, inadmplir, se você ficar doente... aquele cliente que te paga o mensalista, que os advogados usam muito esse termo, né? O mensalista meu, que era, tipo, top, encerrou o contrato. E aí? Porque tem que pensar nisso, né? E aí, eu vou contar para vocês aqui o que eu faço, eu conto isso só na mentoria, mas já estou aqui, ó, dando para todo mundo aí, é, eu quero que todo mundo cresça mesmo. O que você tem que fazer, gente? Você ganha um honorário, porque o advogado tem mania, Fernandinho, sei lá, saiu um honorário para ele, 10 pau caiu na conta, 20, né? Porque a gente ganha umas boadas, assim, de vez em quando. Aí, o que ele faz? Torrindo, né? Torrindo, nossa, caiu 50 mil na minha conta hoje, meu Deus, vai lá, torra o dinheiro, troca de carro, faz investimento no escritório, compra uma cadeira de 7 mil reais, achando que é investimento, né? O cliente vai falar achando que foi 150 reais, não está nem aí para isso. Então, não, mas é, é verdade, assim, tem um pouco do ego. Eu acho que a nossa profissão, ela tem um ego, assim, sabe? Um pouco aguçado. As pessoas precisam desmistificar isso. Então, cara, caiu um honorário na sua conta, até, eu estou tão, assim, à vontade, que eu estou até já usando aqui um linguajar, mas, olha, caiu um honorário na sua conta, você teve um recebimento de certa importância, pega esse dinheiro e divide por 6. Ou melhor, vou falar o que eu fazia, eu dividia por 12, tá? Que aí, eu sabia quanto eu podia usar mensalmente. eu sempre fiz isso e faço isso até hoje, Fernanda, tá? Então, isso ajuda demais, porque aí, tira de você aquela, o falso sentimento da riqueza, porque a gente sabe que, na verdade, não é bem assim. Então, eu vejo que o grande erro de muitos advogados é receberem esses honorários e achar que está incrível e, no final do mês, metade daquilo, ele vai embora, de repente, e, ó, ai, meu Deus, e agora? E o problema, Sara, é que, como você falou, o cara vai lá, compra algumas coisas que podem ser, podem demandar mais gasto, um carro, alguma coisa assim, e aí, aumentou o escritório, fez uma reforma, aumentou, vai, pode dobrar a conta de luz, e aí, você não tem a recorrência que sustente aquele, é uma draga de dinheiro que você criou, né? Você gastou dinheiro para gastar mais dinheiro. É basicamente isso. Exatamente. Então, isso tudo tem que estar de acordo com um planejamento que você faça, saber, a parte financeira é o brasileiro, né? Na verdade, o brasileiro, ele não tem educação financeira, e eu vejo que isso reflete diretamente nos negócios. E eu falo para todos aqui, não só voltar para a advocacia, mas para a área empresarial, que eu atuo, para quem não sabe, eu sou advogada da área empresarial. Então, eu vejo que muitos negócios ficam fadados ao fracasso porque a sociedade não se sustenta porque não tem uma educação financeira, né? Então, a pessoa não sabe fazer um balanço, não sabe fazer uma estratégia, elaborar uma estratégia que converse com o seu financeiro, enfim, isso é muito ruim, muito ruim. Quem tem o mínimo de educação financeira já está à frente de quem não tem a, sabe, o menor, o mínimo do planejamento para estar rodando um negócio. Eu não sei se eu te respondi, se era mais ou menos isso, Fernando? Respondeu até com muita excelência. Vou te contar uma coisa, você falou do planejamento financeiro. Para quem me conhece sabe que eu advoguei durante os três primeiros anos da minha carreira e desde o estágio, eu sempre fui muito íntimo na área bancária. Então, a gente defendia uma instituição financeira e uma operadora de cartão de preços e era um negócio, um relacionamento muito forte com os gerentes daquelas contas de pessoas jurídicas. E um gerente chamado Sérgio, que era da unidade de Londrina, viajei o Paraná inteiro com esse cara para a gente fazer arrestos, penhora, consolidação de propriedade de bem-dado e garantia de contrato, um monte de coisa. Rodei bastante. E uma vez, ele me falou o seguinte, Fernando, o empresário no Brasil, ele não se prepara ele abre um CNPJ, vai no banco, pega um empréstimo, compra uma Maroc e seis meses depois ele devolve a Maroc para o banco. Sara, estava eu em Ponta Grossa dando uma palestra no final do ano passado, inclusive foi em agosto do ano passado para ser exato, inclusive foi a viagem na qual eu adotei minha última caixanhinha adotada, que é a Luna. Cadê ela? Depois eu trouxe a história para a live. Tá, tá. Se eu trouxer ela aqui, não tem live. E aí, o que aconteceu? Um cara me ligou, ele viu um artigo meu no blog, ele não sabe, eu tenho um blog jurídico, eu não divulgo aqui porque são vieses diferentes, mas às vezes eu publico. E ele achou um artigo meu sobre renegociação bancária, ele viu que eu tinha muita intimidade com a sua, e ele falou assim, Fernando, é o seguinte, eu tenho uma empresa que localiza bens para os bancos penhorarem, arrestarem e tudo mais. e agora sou eu que estou no alvo, porque a minha Amarok, eu estou sem pagar a minha Amarok faz três meses, e agora o bicho pegou. E eu lembrei do sério, eu segurei o riso assim. E esses casos, eles são muito emblemáticos, porque as pessoas, elas têm esse âmago de querer mostrar para o mundo que elas fizeram alguma coisa, que elas têm alguma coisa, elas usam bens para ostentar esse efeito, e esquecem da sustentabilidade disso. Se a gente parar para pensar, as pessoas mais ricas que eu conheço, é ridículo, ou seja, você olha para elas, elas, eu tenho conhecidos, têm uma prosperidade muito grande, eles falam, meu, essas pessoas veem o carro que eu ando, as roupas que eu vi, elas dão risada. É verdade. Então, a gente tem que adotar, viver sempre um andar de baixo, financeiramente falando, para ter fôlego. A prova de que as pessoas não têm, não é uma questão só do Brasil. É claro que aqui existe um deste educacional com a nossa grana muito grande. Prova disso é a diferença entre investidores aqui na Bolsa de Valores comparado aos Estados Unidos, que são 50 vezes mais investidores, com 33% a mais de população. Então, é nítido. Mas não é só. Tanto é que nenhum modelo de negócios, ou a maioria, mostrou-se ser incapaz de suportar um período como o que a gente está passando. Então, está na hora dos advogados que estão assistindo a gente, quer ter um bem, quer ter um imóvel, quer ter massa, o cacete, é legal para caramba. É legal demais o seu olhar quando é para você. Quando é um negócio, você fala, meu, eu quero que eu vou me sentir bem. Se for para ficar olhando para os outros, expondo para os outros, para, não é sustentável isso. Você concorda comigo, Sara? Não, totalmente. Fernando, a das pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço, nem carro tem. Porque isso não é um valor para ela. Sabe? Enfim, são experiências que a vida vai nos mostrando. Nos últimos anos, eu conheci muita gente, muita gente. o Instagram me proporcionou muito disso também. Agora, a gente consegue perceber duas coisas. Pessoas que são financeiramente bem-sucedidas e que têm intelectualmente, como se diz, desenvolvem bastante a sua parte intelectual também, você nunca percebe essa arrogância nas pessoas. Justamente por saber o que é valor e o que não é. Então, eu costumo falar nas minhas palestras e eu já vou aproveitar porque eu estou com saudade de palestrar. Eu também. Nossa, pois é. Eu sempre falo nas minhas palestras, do que adianta você pega, forma, pega a sua AB, fala, vou advogar, aí ganha dinheiro, aí fala assim, vou montar o meu escritório. Aí pega, monta aquele palácio com mármore, granite, sei lá o quê, aquelas letras douradas, garrafais na frente. Quem nunca viu, né? E dali seis meses, o que acontece? Fecha. Né? Eu desafio aqui na live. E fala que a advocacia não dá certo. Eu desafio aqui na live quem não conhece alguém que já não tenha feito isso. E assim, isso não é uma crítica, tá, pessoal? Porque problemas no meio do negócio, ou reinvenção do negócio, todos nós estamos sujeitos, tá? Eu mesma, se eu tiver que mudar o modelo de negócio que até aqui construí para poder fazer outro, ok. Desde que isso seja rentável, para mim seja bom, para mim seja saudável, eu vou. Agora, o que a gente não pode fazer é loucura em nome do nosso ego. Isso é muito perigoso. E outra coisa, outra coisa, eu aprendi, e eu vou aqui já, tô contando minha vida aqui para vocês. É, eu aprendi isso a duras, né, a duras penas, como se diz, porque eu queria, há seis anos atrás, ter uma DV líder, ou uma Sara Feira, para falar um pouco do que a gente viveu até aqui, né, Fernando? Eu não tinha na época, não tinha. Eu já estava aqui no Instagram, nós, né, já estávamos aqui no Instagram, mas não tinha ainda tanta informação sendo compartilhada. Então, eu, por exemplo, eu perdi, fiz um investimento grande, eu considero grande, e perdi, por quê? Porque não fui avaliar certas coisas. E qual foi o aprendizado disso? Que a gente está falando muito de dinheiro, falar de negócio é falar de dinheiro, não tem jeito de não falar. Eu adoro. Gente, dinheiro, dinheiro, não leva desaforo para casa. Não brinque com o seu dinheiro. Respeite. Respeite o seu dinheiro, respeite o seu esforço. Então, não ache que porque você ganhou 30 hoje, você vai ganhar 30 amanhã. Não ache que porque você gastou 40 hoje, 40 amanhã vai ter o mesmo valor para você, porque as coisas mudam, os negócios podem dar errado, ou podem dar muito certo também, desde que você tenha cuidado. Não poderia concordar mais. O dinheiro não aceita desaforo, e quando você respeita o esforço que você fez para ganhar, você não passa a gastar mais ou menos, você passa a gastar melhor, você passa a investir, e não a despeitiçar. um hábito que eu adquiri tardiamente, podia estar queimando o dólar hoje em dia, se eu não tivesse esse maldito, essa maldita cara. Depois a gente toma vinho e chora junto para falar sobre isso. Eu repito, porque às vezes as pessoas que estão assistindo, a gente tem esse hábito, e é extremamente nocebo. Se tinha dinheiro na conta, eu olhava e falava assim, meu Deus, olha só, cá estamos, como que eu vou queimar essa quantia de dinheiro? Deixa eu ir ao shopping, deixa eu dar a volta, eu preciso gastar essa grana, eu tinha esse hábito. hoje, eu olho, por exemplo, um terno, que eu acho sensacional na vitrine de uma loja. Eu penso, quanto custou? Quanto tempo eu trabalho para ganhar isso? Preciso? Deixa eu dar uma volta. Se eu voltar e ainda achar que preciso, vou usar para ganhar dinheiro? É. Agora, tem uma coisa que, já que a gente falou disso, tem uma coisa que, para mim, nunca vai ser investimento, nunca eu tenho que pensar nesse aspecto, porque nunca vai ser, que é caro. Caro, para mim, é hobby, quando eu voltar a ter carro, eu desde março de 2019 não tenho mais carro, não preciso. Só que eu pretendo comprar um outro carro, na hora que eu tiver mais tempo para curtir, como um hobby. Eu sei que é passivo, é despesa. Se você vai tentar achar um lado racional com um ativo no carro, você não vai achar. Desvaloriza, o dinheiro investido ia render mais. Então, às vezes, é necessidade para muita gente, eu entendo. No meu caso, não é. Então, se for, é um hobby. Mas é um hobby caro e então eu estou postregando o máximo que eu posso. A coceirinha de fazer isso agora é grande, mas estou segurando. Por quê? Porque a gente tem que sacar o seguinte, o que você tem que focar, especialmente no começo da carreira, são coisas que serão leves para o teu bolso, que serão utilizadas para gerar mais riqueza, serão instrumentos. Por exemplo, vamos lá, você falou de fluxo de caixa. Quantas vezes eu, por não ter fluxo de caixa, lá pelos anos de 2014 e 15, que eu tinha acabado de abrir o meu próprio escritório, tinha essa característica pessoal horrível, e estava com muita dificuldade ainda de conseguir ascender na profissão. Então, quem sabe, quem me conhece sabe que eu comecei, alto, desci para o fundo do poço, cavei mais um pouquinho e depois voltei para a superfície tranquila. Mas foi um período terrível. Tinha gente, Sarah, que era um baita de um potencial cliente para mim, falava, Fernando, vamos sair para almoçar para algum lugar? e eu não tinha dinheiro. Então, se eu tivesse mantido a sanidade financeira e ter a consciência de manter grana e fluxo de caixa, é para isso. Eu tenho um escritório conhecido meu, um cara muito próximo, um grande amigo, que eles investem 4 mil reais por mês em happy hour para cliente, dentro do escritório. Estratégia. Estratégia. Por quê? Porque vai dar retorno, estreita relacionamento, gera negócio, mas você tem que saber onde você está pisando. Eles não vão fazer isso e comprometer a outra frente do escritório. Jamais. Eu, por exemplo, pode falar, manda aí. Manda ver. Eu, por exemplo, eu já pensei muito nisso. Sabe quando eu pensei nesse mesmo ponto que você tocou em relação a carro, é engraçado. Eu nem tinha o carro que eu tenho hoje. foi, olha, tem tempo já, Deus amado, o tempo vai passando, a gente nem vai. Foi em 2017, quando eu fui fazer um curso no Insper sobre compliance, né? E eu conheci um colega que era brasileiro, mas já atuava há muitos anos no México, Estados Unidos, enfim, vários países pelo Brasil. E ele falou, vamos almoçar, tal, não sei o quê, não sei o quê. E eu não lembro, acho que um colega que estava conosco, eu falo, seu carro está onde? Aí ele falou, não, não tenho carro. Não, vendi meu carro. Aí, quando a gente sentou para almoçar, ele falou, vendi meu carro tem muitos anos, eu não uso mais isso, não vejo isso como valor e também nem me atende numa cidade como São Paulo. Então, assim, desde então, eu sempre fiquei muito pensativa em relação ao carro, mas eu nunca consegui me desfazer também. Mas eu viajo muito próximo, né, Fernanda? Você acompanha a minha rotina? Eu sempre estou em Brasília, que é muito próximo, eu sempre estou no interior aqui de Goiás, que é muito próximo, no Anápolis, eu sempre estou andando bastante. Então, eu também ainda não consigo me ver sem, mas quem sabe no futuro aí, enfim, gente, olha, a gente tem que pensar. Se for uma estratégia, se for uma estratégia, eu conheci, só um adendo pequeno, eu conheci um colega do Rio, um professor de tributário, eu fiz uma palestra dele e ao final a gente ficou conversando e, enfim, ele falou que a estratégia, a estratégia dele era ter, ele mantinha aqui o escritório dele de alto nível e o carro dele blindado, uma Mercedes, porque o cliente, era a primeira coisa que o cliente dele, final, o objetivo do cliente dele era que ele precisava daqui. Estratégia de negócio e cada um com a sua estratégia. Exatamente. É que nem, por exemplo, a Porsche, ela organiza o Porsche Club, que são 600, 700 associados que fazem eventos em autódromo, track day, churrasco. o carro é o ingresso para um relacionamento com gente que pode ser interessante para o seu modelo de negócio, para a sua atuação, seja dentro da advocacia ou fora, ou não. Então, é importante você sacar esse fator. É um elemento que vai me aproximar de oportunidades? Então, é um investimento. Talvez seja necessário. Vale ressaltar para quem está assistindo a gente, tem gente do Brasil inteiro, que eu não tenho filho e eu não tenho a necessidade que a Sarah tem. A Sarah não tem filho também. mas a Sarah tem uma necessidade que eu não tenho, que é de ir às cidades próximas. Eu não tenho quase nada de necessidade de sair. Mas o que é interessante a gente lembrar? Agora vamos falar de algumas vantagens importantes. Eu listei quatro aqui e eu vou falar todas de uma vez e você testa os seus comentários da maneira como achar melhor. Manda aí. Praça, ou seja, o posicionamento físico, às vezes o posicionamento é muito bom, a região onde o seu escritório vai ter uma visibilidade natural, se você está em um lugar onde tem outdoor na rua, é porque o fato de você estar ali é vantajoso para você. Você tem que saber disso. É um caminho estratégico, alguma coisa. Praça ainda vale muito para muitos negócios, especialmente se você ator no modelo empresarial ou, por exemplo, em advocacia de massa, pró-consumidor, pró-empregado, pró-beneficiário do INSS. Quando você tem uma agência do INSS e logo do lado da rua um escritório de advocacia, se for atuante na área previdenciária, você está feio. Né? Verdade. Então, é importante você sacar isso. Segundo fator, produtividade. Home office pode ser caótico. Se você... Às vezes tem fatores que a gente não controla, às vezes tem uma academia do lado que faz barulho, às vezes tem alguma coisa aleatória que te tira a concentração. Cachorro, exatamente. O vizinho. O cachorro do vizinho. O vizinho, que às vezes é um cachorro. E tudo isso, tudo isso junto. O que que acontece? É importante você se preparar psicologicamente pra isso, porque nesse período de pandemia, por exemplo, às vezes você está lidando com home office que não é o real, não é aquele padrão. Quando a pandemia acabar e os negócios voltarem a fazer barulho, talvez na tua rua fique inviável você manter o home office. Então, ter um escritório é bom pra ter sanidade mental, concentração, produção. Terceiro fator, organização. Saber separar um pouquinho. A gente não deixa de ser advogado nunca. A gente está sempre pensando nas coisas do escritório. É meio que impossível. Mas só de trocar ambiente, as coisas às vezes ficam mais leves e ter essa organização ajuda bastante. E quarto fator, que é a experiência mais agradável para alguns clientes que exigem esse tipo de tratamento que estão cada vez mais raros. Existem alguns empresários que eu conheço, inclusive alguns que eu atendo, que colocaram a equipe toda em home office nesse período e pensaram agora o seguinte, cara, quando acabar a pandemia eu não vou deixar todo mundo em home office, eu vou deixar como facultativo irem à empresa. Porque tem gente que se sente melhor. Tem algumas empresas que já anunciaram isso, né? Que vão manter até, por exemplo, a XP, né? Eu sou muito próxima do Furlan e eu sempre acompanho tudo que ele faz por lá. Então, uma das medidas que a XP, que é uma gigante do Brasil, fez é manter todos os home office até o final do ano e depois disso eles vão avaliar a necessidade e se os funcionários vão querer retornar ao espaço físico. Então, assim, as relações estão mudando também, sabe, Fernando? Mas prossiga para depois vocês vão fazer as considerações. É, se a gente parar para ver, as empresas de tecnologia elas puxaram um bonde de tornar o ambiente de trabalho muito semelhante ao ambiente residencial. Ou, pelo menos, sem aquele peso de uma empresa, de um escritório, com aquela visão hierárquica. Todos esses aspectos psicológicos que influenciam na produtividade do time como um todo. Só que é diferente você transformar a empresa num ambiente mais agradável de estar no home office que às vezes é um ambiente nocivo da sua produtividade. Então, essa avaliação constante de parâmetro para tomar decisão é o padrão hoje em dia. Reavaliar tudo que o seu negócio tem e fazer um SWOT ali a cada seis meses para manter o rumo. Isso é crucial. Sara, além dessas vantagens que você tem, tem alguma que você quer trazer para a discussão, quer mencionar? Fica à vontade. Olha, eu penso o seguinte, não existe pessoal e eu acho que isso serve muito também para quem é jovem advogado que tem muitas dúvidas que é empreender na advocacia. Não existe receita de bolo. Eu tive uma experiência, o Fernando teve uma outra experiência, o meu escritório hoje fica numa, eu advogo na área empresarial, administrativa e empresarial, mas mais empresarial muito de um tempo para cá e o meu escritório fica numa região super centralizada aqui em Goiânia, é um local muito bom, tem muito tráfego e tal, é um prédio comercial, mas eu, quem advoga na área empresarial vai saber informar sobre isso muito bem. O empresário, ele não tem nem tempo de ficar indo no seu escritório, tá? Então ele vai fazer um call, vai te ligar, você vai lá na empresa e vai conversar. Então, assim, não que o meu escritório me demande tanto de clientes. Novos clientes, algumas demandas que são paralelas à advocacia empresarial, às vezes te exige um ambiente, né? Mas eu trabalho muito, como o Fernando também diz que faz, essa parte de consultoria, eu faço muita parte consultiva hoje, então que não te exige tanto, né? Um espaço físico, enfim, te exige intelecto e entrega que você vai dar para o seu cliente. Então eu acho que as relações vêm mudando, esse período de pandemia mudou muito a forma como eu penso também, eu pretendo fazer ajustes na minha advocacia e assim, porque as pessoas precisam entender, gente, eu acho que é brasileiro, né? Não sei, assim, as pessoas precisam entender que está caindo dinheiro no seu bolso, está funcionando para você da maneira que você faz, então permaneça. permaneça, não me interessa se você vai estar no home office, se você vai ter um escritório como um palácio ou se não, o interessante é que o modelo de negócio que você adotou e a sua estratégia esteja servindo para você. Isso é muito importante, então assim, não é porque a Sarah traçou esse e esse caminho, que foi um caminho de organização, estive em home office, depois eu fui para um espaço co-work, depois montei o meu escritório, não significa que isso não venha a ser modificado. E eu pretendo modificar, já vou dizendo aqui para vocês que eu pretendo modificar muita coisa. Isso precisa estar alinhado com seus objetivos profissionais, isso precisa estar alinhado com o seu cliente, com o seu público, né? Você precisa estar onde o seu público está, onde o seu cliente está. Então, né? Eu acho que é mais um mindset de você aliar isso ao seu negócio do que você querer ficar dando um passo maior que a perna. Fantástico. Bom, não precisou nem falar nada, é só bater pão. Pessoal que está assistindo a gente, tenho certeza que essa live agregou demais. Infelizmente, não vai dar tempo de a gente responder perguntas, porque a gente é caprichoso, a gente gosta de entrar em detalhes, a gente gosta de ajudar. Então, mandem as perguntas nas caixinhas dos nossos stories, não tem problema nenhum, especialmente quando a Sarah abrir lá perguntinha, porque eu sei que ela não responde direto, viu, gente? Estou brincando. Eu perco a minha vida, viu, Fernando? Está tudo zeradinho lá. Ó, para falar com a Sarah, você tem que mandar mensagem para o secretário do secretário dela, aí ele passa o recado para o secretário dela, depois fala com ela, entendeu? Não fala assim, estou respondendo para todo mundo, gente. Estou sendo injusto. A parte da minha vida mudou, meu coração está aberto para todos. Não, mas é realmente, é uma honra ter você aqui com a gente, foi um prazer imenso, foi uma delícia esse bate-papo, passou voando. Gente, quem quiser continuar a consumir o conteúdo empreendedor, quem veio do meu perfil segue a Sarah, quem veio do perfil dela pode me seguir, serão todos muito bem-vindos. Deixa eu ativar o som, sumir e voltei. Fernando, só para concluir também e falar para todos aqui, eu gosto demais do conteúdo do Fernando, nós que somos parceiros há muito tempo, o Fernando foi uma das primeiras pessoas aqui no Instagram onde a gente começou a conversar, a estreitar nosso relacionamento, confio demais no que ele entrega, então, enfim, de olhos fechados eu conheço o seu conteúdo, Fernando, super indico também para todo mundo te seguir. E obrigada pelo convite mais uma vez, tá? Eu quero te convidar para depois fazer uma aula fechada lá para os alunos da comunidade, tenho certeza que eles vão ter um prazer imenso de aprender contigo. Quero convidar todos vocês, essa foi a live de encerramento dessa maratona, foi incrível, quem quiser assistir as reprises advd.com barra maratona, quem quiser se inscrever no Recall na Advocacia que começa amanhã cedo de 1 a 8 de junho, é só se inscrever no link da bio e ao final tem abertura de nova entrada de alunos para comunidades mais tarde. Aqui eu encerro mais uma missão, missão cumprida com sucesso, mais mérito dos meus convidados do que meu e de vocês que acompanharam e privilegiaram a gente com a presença de vocês. Muito obrigado, um grande beijo, boa semana, tamo junto. Obrigado, Sara, um beijão. Obrigado, Fernando, obrigado, pessoal. tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.